Música Música Na região de Lábrea, nas Reseques e Tuxi, Médio Puro, temos cerca de mil famílias cadastradas pelo ICM-Bio. E não existe energia elétrica nessas comunidades, nessas populações que vivem distribuídas, dispersas ao longo do rio. Aqui as pessoas vivem na agricultura e não é todo dia, toda vez que eles fazem a coleta de dinheiro que as pessoas têm. Então, geralmente está faltando o inflamável. Tem vezes que passam semana sem energia devido à falta de recursos para comprar o inflamável. A energia solar vem trazendo uma possibilidade de melhoria na qualidade de educação, melhoria na qualidade de vida, além do uso produtivo, que a energia pode vir ajudando a beneficiar produtos que as comunidades processam para gerar renda e gerar uma melhor perspectiva futura para essas comunidades da região. A energia solar, ela traz economia, que é muito econômica, a gente não vai gastar inflamado. Ela traz o silêncio, porque tudo isso que está acontecendo, está funcionando a energia, não tem barulho, a gente pode conversar. E ela traz uma inovação, é coisa inovadora. Isso não existia, a gente só via falar. Então, quando a gente pensou nesse projeto, era pensando a energia limpa como apoio a cadeias produtivas, a água extrativistas também para reduzir o desmatamento nessa região do sul do Amazonas. Outras atividades produtivas, como, por exemplo, ter maior produção e comercialização de açaí pelo acesso ao resfriamento desses produtos, ou você ter uma possibilidade de manejo madeireiro florestal comunitário sustentável, são possibilidades alternativas ao desmatamento ilegal. Agora a gente vai fazer a instalação dos painéis solares. A gente vai subir para montar os arranjos dos painéis solares, montar os nove painéis que vão gerar energia para funcionar o tecnológico da escola. Esse projeto é uma parceria com o WWF, que busca trazer energia solar como uma fonte alternativa de energia elétrica para o desenvolvimento produtivo e social dessas comunidades. Através de uma doação do Ministério de Minas e Energia, nós conseguimos equipamentos que eram do extinto PRODEM, que era o Programa de Eletrificação de Estados e Municípios. À medida que a rede de energia foi chegando nas suas comunidades, os módulos foram sendo desinstalados, e agora a gente está reinstalando eles, quase 20 anos depois, na Amazônia. A gente recebeu o convite para fazer um curso em Lábrea, na UEA, sobre energia solar, e eu me interessei. Minha prática é bem mais legal, você ganha o conhecimento. Aí teve uma das mulheres que falou, agora eu não vou mais pagar a eletricista para ajeitar a minha afiação, agora eu mesmo faço. A parte que eu mais gosto é a parte que a gente termina, fazer a instalação e ver que deu tudo certo, estar jogando água para o pessoal. Ele vai reduzir o custo de consumo de gasolina, então o dinheiro que ele gastava para bombear a água até a residência dele, esse dinheiro ele já pode direcionar para outros fins financeiros dele. Ainda vai poder ver se as pernas ajudam mais, se dá duas viagens, três, até riadas já. A dificuldade que eu sinto é muita dor nas costas e muita dor nas pernas, porque quando eu chego em cima só falta não suportar com a dor cansada. Eu acho que vai melhorar muito mais, principalmente para as mulheres, que é a que mais se baqueia nessa batalha do carregamento da água. Aí vai ser melhor que a gente toma banho em cima de casa, não tem trabalho de descer para o porto. A energia está contemplando um sistema de bobeamento de água, a melhoria da qualidade da água. Hoje ela está funcionando na escola, tanto para o ensino fundamental, para o ensino médio, que é o tecnológico, e também tem um sistema ali da melhoria da produção, voltada para a questão da cadeia do açaí. A gente imaginou atender ali a questão só da energia e teve esse leque de atividades que hoje ela contemplou. A gente sabe que essa ação não vai resolver todos os problemas da unidade, a necessidade de energia limpa, de solucionar a demanda de bombeamento de água, de iluminação, mas a gente acredita que isso é um grande passo para a gente poder abrir os olhos das comunidades na busca por implementação desses e outros projetos que venham melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. O próximo passo que eu acho para a comunidade é a energia, solar em cada casa. Esse é o meu pensamento, já tenho até conversado na comunidade sobre isso. E a gente está pensando, a gente está se ajeitando ainda para ver se a gente consegue. Eu creio que a gente vai conseguir. Vai ser mais um passo que nós vamos conseguir. E aí 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 E aí